Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar aí na seu amor, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe nega, desistir não vou, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe nega, desistir não vou Isso é Cláudio Carrão Moral demais Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar aí na seu amor, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe nega, desistir não vou, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe nega, desistir não vou Isso é Cláudio Carrão Isso é Cláudio Carrão